Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, ontem foi um grande dia pro PBE. A gente viu uma grande atualização mudando a Nico e também a Kayle. Eu já gravei a Nico pra vocês, se você não viu esse vídeo, vai lá dar uma olhada no que muda na campeã. E agora eu tô aqui pra mostrar pra vocês a nova Kayle. E a princípio, o que eu posso mostrar pra vocês, assim, pra dar um spoiler, é esse ultimate absurdo que a campeã tem agora. Se liga só no alcance desse ultimate, clã. Olha isso, mano. É quase uma tela inteira de ultimate. É absurdo mesmo, o ultimate da campeã. E eu vou explicar pra vocês todas as mudanças que ela sofreu. Bom, começando com a passiva da campeã. Agora ela vai ter menos velocidade de ataque, porém, como ela multiplica muito a estatística, então talvez você nem sinta diferença nisso daí. Porém, é importante citar que ela vai ter menos velocidade de ataque. A principal mudança da passiva dela é que após o nível 11, você começa a causar dano e vai soltando umas ondas de energia. Essas ondas de energia, elas são baseadas no quanto você upou o seu E atualmente. Então, se você tiver com muito ponto no seu E, você vai causar 35 de dano bônus em cada onda mágica, ok? Mas é aquilo, né? Se você tiver upando o seu Q, aí você não vai causar tanto dano nessa habilidade. O que a Riot fez é tirar a necessidade de você upar o seu E agora. Então agora a passiva da Kayle, dessas ondas mágicas dela, começam a escalar a partir do nível 11, né? Que é quando você pega o segundo nível do ultimate e ganha essa passiva especial. E além disso, né? Você vai estar ganhando aí uma passiva que escala com o nível da campeã. Então a partir do nível 11, você vai estar causando 26 de dano, mas isso vai subindo até 40 de dano. Então vai ser um pouco menos... é 9 de dano a menos, né? Você vai causar 9 de dano mágico a menos, porém no final de partida você vai estar causando 5 de dano a mais, tá bom? Então a pequena mudança que a Riot fez aí na personagem, além de que o escalonamento dessa habilidade vai estar sendo reduzido em 5%, ok? Inclusive, você vai estar vendo a personagem perdendo bastante estatística por conta disso. O Q da personagem, ele causa lentidão quando acerta o adversário. Essa lentidão vai estar sendo reduzida de 50% no nível máximo pra 40%. É uma redução bem considerável, mas lembrando que ela ganhou muito poder no ultimate. O E da campeã, ele foi buffado, olha só que interessante. Antes do nível 6, a personagem é corpo a corpo, mas após o nível 6 você vai ganhar um bônus de alcance. Essa mudança não está no PBE, ela está apenas nos tooltips. Então tá escrito que ela ganha esse buff, mas infelizmente não tá aqui ainda, né? Então você vai apertar o E e você ganha alcance, mesmo que você esteja no modo corpo a corpo. Mas você vai ganhar mais alcance se você estiver jogando com a campeã, né? Depois do nível 6. Bom, além disso, o ultimate da campeã que foi super mudado. Agora o dano dela foi reduzido, né? 100 pontos de redução. É, bom, você continua causando dano considerável, né? Aqui nesse momento, nível 11, eu estou causando 305 de dano mágico. É pouquinho até se a gente for parar pra pensar. Mas o ponto principal do ultimate daqui talvez nem seja esse, né? O escalonamento da habilidade, que escala tanto com dano físico quanto com dano AP, foi reduzido também em 10%. A invulnerabilidade, ou seja, o tempo que você fica imortal, ele foi fixado em 2.5 segundos. Ou seja, um aumento de 0.5 no começo de partida e uma redução de 0.5 após o nível 6. O alcance da habilidade foi aumentado dramaticamente. Como você pode ver, agora ele não está pegando uma rota inteira, né? Mas ele está tão grande quanto o alcance da personagem, né? Então, a Riot, ela quis, né, que o alcance da Kayle, eu vou mostrar pra vocês. Quando você aperta o C, você vê o alcance do personagem que você está jogando, ó. Você vê que é praticamente o mesmo ultimate, ó. O mesmo alcance do ultimate. Então, a Riot quer que você possa, né, ultar e bater com a campeã. Atualmente, quando você ulta de Kayle, você fica bloqueado. Você não consegue usar habilidades e você também não consegue dar ataques básicos. O que a Riot fez foi reduzir, né, o tempo de casting em 0.5 segundos. E agora você pode dar ataques básicos enquanto você está imortal. Dependendo da sua velocidade de ataque, durante esses 2.5 segundos que você vai ficar aí, você consegue bater bastante no adversário, você consegue usar habilidades e outras coisas mais, né? Então, é um buff bem considerável pra personagem. E, cara, bom, eu particularmente achei roubadíssimo, né? Porque, além de você causar o dano que você já causa normalmente com o ultimate da campeã, que vamos ser sinceros, por mais que foi nerfado, não foi, tipo, removido, saca? Ainda continua sendo um dano bem bom. No nível máximo, se eu não me engano, você vai causar 400... Será que é 400 ou 500? 400 de dano aqui. Eu botei aqui o nível 18. Nesse momento de partida eu causo 400 de dano. Fora, né, que eu fico imortal, né, por um tempo. Por 2.5 segundos que eu vou estar batendo no adversário, né? Então, eu vou estar dando hit ali nos combos e coisas do tipo. A Kay vai virar uma ótima duelista. Vai ser bem difícil você vencer ela na fase de rotas. Lembrando que, a partir do ponto que você pegou o ultimate com a campeã, você vai ganhar o modo alcance e você já vai ter todos esses buffs, né? A princípio, o que a gente pode entender? A redução de estatísticas que a campeã sofreu, com certeza, deve afetar a personagem do começo de jogo. Que é o momento onde a Kay é, literalmente, o Minion. Já até fiz vídeos mostrando aqui pra vocês, né? Porque, há algum tempo, eu tava jogando só de Kay, né? E, além disso, eu fiz um meme recentemente, postando a Kay como um Minion também. A comunidade de vocês gostaram bastante. Então, essa redução deve afetar, sim, o começo de partida dela. Porque, bom, você vai ter menos escalonamento, você vai dar menos lentidão no Kay dela e outras coisas mais. Uma coisa que eu gostei é você não ser mais obrigado a você opar o Wii pra você causar dano com as ondas mágicas dela. Então, você vai poder fazer qualquer build que você quiser na campeã e não sentir que você tá perdendo dano no late game. Além disso, o ultimate da campeã, no nível 6, ele já vai virar uma powerhouse, né? Então, a personagem, ela vai ganhar muito poder nesse momento. Porque, veja bem, por mais que a Riot, ela tenha reduzido e tal no final de partida, você vai ganhar 0.5 segundos no começo. E isso vai fazer toda a diferença, visto que você vai poder dar ataques básicos e usar habilidades enquanto você tá no seu ultimate, né? Quando você começar a ultar, você ainda vai ter o cast time de 0.5 segundos. Mas, em geral, o alcance do ultimate também é bem consideravelmente importante da gente lembrar. Cara, o ultimate da campeã tá absurdo. Olha isso, cara. Você pega aqui, ó. Vai ser difícil não pegar os caras na teamfight, né? A Riot ainda não arrumou um designer pra fazer os gráficos do ultimate dela funcionarem melhor. Tá meio espalhado demais, parece, as lâminas. Mas tá bonito, ó. Tá bem legal, tá bem legal o ultimate dela, né? Uma curiosidade, né? Será que a gente consegue aumentar esse alcance com algumas coisas? Tipo, canhão fumegante? Eu acredito que não. Eu acho que o ultimate dela tá fixado nesse número. Mas, segundo a Riot, o objetivo era fazer com que o alcance dela ficasse próximo, né? Canhão, que chá. É ficar próximo, né? Do ataque básico da personagem. Então, vamos ver. Ó, nosso alcance. A gente vê claramente, ó. O alcance aqui. E o ultimate, você vê como ele é realmente inferior ao Caio Fumegante. Na verdade, o Caio Fumegante aumenta bastante o alcance de um personagem, né? Como você pode ver, ó. Agora a gente tem a noção. Porque o ultimate da Kayle pega justamente, né? Onde tá o ataque básico da campeã, né? Então, é isso. Esse buff da Kayle, na minha opinião, foi bem interessante. Gostei bastante de ver. Vocês sabem, eu gosto muito dessa campeã. Vou continuar jogando com ela, com certeza absoluta. E, cara, bom. Pelo menos agora ela ganhar um pouquinho de força, assim, no nível 6. Embora que eles tiraram um pouquinho de força no começo de partida, né? E lembrando, né? Que os nerfs são pontuações muito baixas comparado ao que ela tá ganhando. Pô, ela tá perdendo aí, sei lá, 9 de dano mágico na passiva dela, sabe? Tipo, a passiva dela causa tanto dano, cara. Olha isso, ó. Você tá vendo? Olha o dano mágico que eu tô causando nos lobos, mano. É muito dano mesmo. Pra gente simplesmente perder 9 pontos e ganhar um alcance absurdo, né? Que a gente ganhou, né? Então, é isso, clã. Esse é o rework da Kayle. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. A gente se vê depois. Tchau, tchau. Obrigado.